Olá, sejam todos bem-vindos no nosso rico e querido programa Estilo, onde leva muita informação para você todos os dias na nossa querida TV Santa Maria e você da TV Amigos por mais de cento e algumas coisas de municípios onde você vai saber e estar por dentro de muitas informações sobre toda a apresentação estética de você para contigo e aonde você vai buscar tudo isso? Claro que aqui na empresa de Lucimar Casagrande o programa está muito atrativo porque iremos apresentar esses cabelos da molecada fantasia 12 aos 20 anos uma infinidade de cores rosa, amarelo, verde, azul e está chegando aí a nossa Copa do Mundo você também pode colorir o seu cabelo uns cortes variados e muitas outras informações para você fique ligado porque o programa Estilo é com tanta alegria como neste lugar aqui de Santa Maria. Quer saber? Acompanhe aí! Cid, você aí da Malé e o responsável para as Padarias Maravilhas hoje está um frio, eu vou te cobrar um comercial, eu quero um café gostoso, eu vou ali tomar aqui na Espírito Santo você pode vir aqui 24 horas por dia neste encanto de lugar tudo feitinho na hora, saboroso, gostoso demais venha para o Espírito Santo, venha em Santa Maria, esta padaria 24 horas quer saber mais? Não vou nem mostrar as delícias, você tem que vir aqui e saborear tudo isso é muito lindo, é muito gostoso, é de um capricho tamanho, de muita qualidade Ok Cid? Eu quero meu café! Você que assiste o programa conosco sempre, que tom desejado né? Eita como diz, este tom é maravilhoso a cliente quando entra aqui, olha este cartaz ou da Ilumina é muita naturalidade de um processo químico de uma mecha, pois vamos apresentar para vocês agora algumas variações de umas mechas diferentes e para falar um pouco de mecha, existem várias possibilidades desde o Morena Iluminada, que é um processo diferenciado de trabalhar mais pontas e alguns efeitos frontais para destacar a beleza frontal sem mexer no topo da raiz e se tiver um branco também dá para tonalizar e também fazer o Morena Iluminada tem o caramelo, tem o bege, tem o marrom, tem uma série de tonalidades baseado no contexto do que o teu cabelo oferece, então a gente consegue chegar a tons mais frios ou tons mais quentes e ao mesmo tempo tem aquela raiz desde o princípio de a gente querer fazer com que ela salta da raiz, não é verdade? que como se fosse uma nascente já natural desse processo de mecha e riscada de efeito com outros tons e fantasias então desde o cabelinho Chanel da nossa querida Sandra Rebelato que a gente colocou em toda a cabeça dela um trabalho em lâminas fininhas inteiras e ao mesmo tempo em zigue-zague numa tonalidade de um tom extremamente aberto ela gosta muito desse champanhe levemente acinzentado mais para um bege que vocês observaram e ao mesmo tempo nós colocamos um marrom acastanhado junto só para dar uma quebra para dar uma sutileza de um efeito, de uma delicadeza então acompanhem esse processo da Sandra junto dela alguns outros processos que vocês irão acompanhar a chegada e a saída e a construção dessa fabricação toda dessa nova cor dessa nova identidade e personalidade da pessoa ao mesmo tempo essa brincadeira da Tita que a gente apresentou mas nunca repetimos o efeito da brincadeira das cores então além destas três meninas você vai acompanhar outros processos químicos das mechas então mecha não é simplesmente você fazer um todo iluminado e depois fazer aquela ondulação do babyliss que sai deslumbrante as gatinhas de 20 a 25 anos mas e as jovens gatinhas e as gatinhas semi-maduras, maduras e as demais gatinhas e a rapaziada vamos valorizar todos vamos dar a mesma ênfase e o mesmo respeito a todas essas nuances essas tendências essas usadias essas inspirações de a gente ser e querer ter uma proposta e estar se apresentando com ela de uma forma diferente sempre lembrando um produto de qualidade fazendo avaliação o diagnóstico se vai fazer algum alisamento ou algum processo desse gênero faça as mechas antes para depois não ter problema porque uma vez feito os alisamentos e você fazer a mecha a mecha vai remover tudo o que foi feito do alisamento e balufa foi esse teu alisamento não é verdade? e sem falar que você vai gastar um dinheirão para fazer todo um processo químico e aí vai chegar em casa e não vai usar um produto adequado e não profissional para manutenção e aí vai dizer ah o produto importado fulano de tal assim assado ou da farmácia não sei o que tchê mas e esse produto é específico para o processo que foi elaborado no teu cabelo então é muito importante ter este complemento esta continuidade em casa de cuidados com o produto exato para aquilo que foi feito tá bom? então acompanhe esse bloco lindo e maravilhoso da irreverência dessas lindas mulheres e aí e aí Se inscreva. 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 E aí 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 E aí